Já estamos na véspera do Carnaval, maior festa popular do país, que arrasta milhões de foliões para as ruas. E como é um período também de viagens, a Polícia Rodoviária Federal vai colocar nas principais estradas do Brasil a Operação Rodovida Carnaval. E além da manutenção do veículo e da atenção ao volante, a palavra de ordem você já sabe, não é? Se beber, não dirija. É o que lembra o porta-voz da PRF. Acompanhe. A partir desta sexta-feira, dia 9, até quarta-feira de cinzas, dia 14, milhões de brasileiros saem às ruas para comemorar o Carnaval. E a PRF também coloca o seu bloco nas ruas, neste caso, o bloco da fiscalização. É a campanha Rodovida Carnaval da PRF, quando reforçamos os mais de 70 mil quilômetros das rodovias federais com policiamento para inibir as principais infrações e permitir que você, motorista, condutor, chegue ao seu destino com segurança. Vale lembrar aquela máxima especificamente nessa data. Bebida e direção não combinam. E não é pela multa de quase 3 mil reais ou pela suspensão da CNH. É pela sua segurança. Portanto, a gente lembra, Carnaval é alegria, mas trânsito é coisa séria. Um ótimo Carnaval a todos.